Oi, maravilhosas e maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um videozinho nosso com muito amor! Que eu estou aqui pra falar pra vocês hoje de um produto babadeiro. Na verdade, são três, né? Porque, tipo assim, eu quero explicar pra vocês um pouquinho como funciona o tratamento bom do que eu estou fazendo no meu cabelo e vim de cá fazer uma resenha de produto pra vocês, né? Antes da gente conferir a resenha completa, deixe seu like nesse vídeo. Inscreva-se no canal, comentem pra eu saber o que vocês acharam do vídeo, tá? Compartilha pras amigas, chama todo mundo aqui pra ficar bonita que nem a gente fica, pra ficar maravilhosa que nem a gente fica, pra ficar radiante que nem a gente fica, porque o quê? Porque o que... Dica boa, Bi, é dica compartilhada! Ok? Então vamos pra resenha! Brasil, então vamos lá? O que eu tenho pra apresentar pra vocês é esse acelerador bomba da Salon Line, que eu tô gostando demais dele, que é um produto que auxilia no crescimento saudável dos fios, né? Dá força pro cabelo, pro cabelo crescer. E ele não tem álcool e ele também é sem enxágue. Depois que você lava o cabelo, você lava o cabelo bonitinho, né? Com o shampoo. Eu tenho a dica pra dar pra vocês que é o shampoo da Salon Line e esse da linha bomba também, né? Tem escrito vem cabelão, crescimento comprovado em 15 dias. Realmente, meu cabelo cresceu bastante depois que eu passei a usar esse shampoo. E esse condicionador. Também, da mesma linha, auxilia no crescimento saudável e... A composição dele, ele tem whey protein, vitamina A, óleo de rícino, depantenol e biotina. O óleo de rícino, ele é maravilhoso pro crescimento capilar, gente. Maravilhoso. Você tá precisando de crescimento capilar? Além de hidratar o cabelo, reconstruir o fio do cabelo, né? Ele deixa o seu cabelo, assim, muito maravilhoso. Obviamente, o que eu faço? Quando eu lavo o meu cabelo, eu uso esse shampoo. Entre a pausa do shampoo e o condicionador, eu faço uma hidratação no chuveiro mesmo, né? Tô lá no chuveiro, faço a minha hidratação babado, penteio meu cabelo, né? Tiro o excesso, toda a hidratação. Depois, eu venho com o condicionador só nas pontas mesmo, pra poder fechar a camada capilar. Pra fechar a camada do cabelo e segurar a minha hidratação por mais tempo. No final, eu venho com esse produto, né? Que é o Crescimento Acelerado da Salon Line, que eu tô gostando bastante de usar. Eu já falei muito dos meus stories também no Instagram, sobre esse crescimento. Tem muita gente que tá gostando dele também, que já me deram feedback. E trouxe pra vocês, pra vocês experimentarem e verem, tipo assim, né? O que significa esse produto, por que ele é bom e tudo mais. Vale a pena, é um tônico fortalecedor da Salon Line, né? Que cresce o cabelo, ajuda no crescimento capilar. Ele pode ser usado de duas formas, inclusive. Que é aquela forma que a gente separa o cabelo todo bonitinho por camada, né? Você vai separando ele por camada e vai colocando lá na raiz, assim. E a partir do momento que o produto vai caindo, você vai massageando, assim, ó. Aí você vai pegando mecha por mecha, passa o produto, faz a massagem. Mexa por mecha, passa o produto e faz a massagem lá no couro cabeludo pra poder... Na verdade, eu acho que esse tônico, eu, tipo assim, pelo teste que eu fiz, ele dá uma purificada no bulbo capilar, sabe? Ele... ele... como é que fala? Ele... tonifica o bulbo capilar, liberando espaço pro cabelo crescer, dando uma hidratada lá pro cabelo crescer. Ajudando lá com os benefícios, né? Vitamínicos pro cabelo crescer. Ele é muito bom, muito, muito bom. Vale a pena. Se você quer ter um cabelo grandão, né? O meu, olha só pra você ver como é que ele tá. Ele cresceu bastante, ele tá super hidratado. Tô gostando muito dele. Nesse jeito. E é isso, Bi. Fica a dica aí pra vocês. Arrasem nesses dois produtos, que é o shampoo bomba e o... E o condicionador bomba da Salon Line. Ele não tem cheiro forte. Assim, é um cheiro bem gostoso mesmo de shampoo sem sal, completamente sem sal, né? Bom aí, eu gosto bastante. Pelo custo-benefício, eu tô tendo um resultado muito grande com o meu cabelo, tipo assim, de crescimento. E tá bonito, tá hidratado, eu tô cuidando bastante dele. Claro, gente, uma dica. Ele tem de, tipo assim, deixar o cabelo com aquela tendência de cabelo bem limpo, sabe? Quando faz assim, e tal. Aí, o que acontece? Depois dele, é bom fazer a hidratação, tá? Faça a hidratação e venha selando com o condicionador. No final, você usa esse tônico de crescimento capilar acelerado da Salon Line. Pra vocês brilharem aí. Beleza? Essa foi a resenha nossa de hoje, Bi. Espero que vocês tenham gostado. Compre os produtos que são produtos muito bons. São produtos baratos. São produtos, assim, que tá arrasando a nossa vida. Um beijo. E até o próximo. E até a próxima resenha. Depois vocês deixam aqui o comentário, o que vocês acharam. Se vale a pena fazer mais resenha de produto, que eu tô gostando. Se não vale, tá? Fica a dica aí pra vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo, meu amor.